Tchei, galera! Aqui é o Cris. E tudo é, Marta? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Coisa do Dia. Sim, hoje já estamos na quarta aula da Coisa do Dia. É, essa é uma série nova aqui que a gente tá fazendo, mas se por um acaso é o primeiro vídeo que você tá vendo, vamos explicar rapidinho o que é essa Coisa do Dia. É uma série no canal do Brasilaca que é criada junto com vocês. Todo dia de segunda a sexta-feira, às 8h07, horário de Brasília, a gente faz uma live junto com vocês no nosso Instagram, arroba Brasilaca. E durante essa live, vocês escolheram uma coisa que se torna a Coisa do Dia e mais sete frases como essa coisa, como essa palavra, para a gente poder fazer agora esta aula e explicar para vocês a aplicação dessa coisa nas frases. Exatamente. Então, essa aula aqui é referente à live que aconteceu hoje, amanhã, lá no Instagram, arroba Brasilá. Então, segue a gente lá e participa junto com a gente ali todo dia, porque as aulas, as lives são muito legais, né? Ali que o pessoal interagiu. E quem sabe você pode até escolher uma coisa do dia ou até algumas frases ali para ter na aula aqui junto com a gente. Então, show de bola. Ó, se você estiver vendo aí no Facebook, YouTube, sei lá, se estiver no YouTube, se inscreve no canal para você receber as notificações. Se estiver no Facebook também, curte a página aí para receber notificação do Facebook. e no Instagram também, segue a gente, porque daí, assim, sempre que a gente posta conteúdo, vocês vão ter notificação. Sim, e sempre quando a gente entrar na live, você vai ter uma notificação também. É verdade. Mas fica lá ligado, todo dia 8, 7. Então, vamos passar para a tela do computador aqui. Deixa eu ver se está... Beleza, estamos na tela 2. E a coisa do dia hoje é computador. Quem que mandou para a gente? Foi o Cidinho. Foi o Cidinho. Muito obrigado, Cidinho. Valeu pela participação aí com a gente. Mandou o computador e é uma excelente coisa do dia. E é muito fácil. Essa é fácil. Como que é em bolonês? É, como que é, Cris? Você já sabe. Essa aqui é computador. É muito fácil. Eu estou muito tranquilo. Exato. Então, beleza. Vamos para a primeira frase aqui para a gente ver a aplicação. E a primeira frase foi essa aqui, ó. Eu uso muito o computador nas redes sociais. Certo, hoje vamos computar a do cogestão nas sete espólias nos jovens. Esta frase ficou um pouco diferente em bolonês. Totalmente diferente. Não, do que eu conheço. Ah, sim. Uma coisa totalmente nova. Ficou um pouco diferente porque em polonês ficou mais natural falar desse jeito. Mas a gente já vai explicar, vai ficar bem mais fácil. Certo significa com frequência. Frequentemente, então, tem papel de muito. Mas a gente falaria mais często, eu acho, do que muito. Dá para usar, dá para falar muito também. Mas eu achei frequentemente, então, często, melhor. Então, aqui a gente deixa assim. Depois temos używam, significa uso. Então, eu uso aqui. Computera, no computador. Depois temos do corristania. Do corristania é engraçado porque seria como se fosse para usar. Não, o corristania é usar também, só que é um outro jeito de falar para usar. Utilizar? É, utilizar. Pode ser. Para utilizar. E depois, z, sete, espoet nos jovens, significa das redes sociais. Porque, tipo, a gente fala utilizar das redes sociais. Fazer um... Ah, para fazer uso das redes sociais. É, tipo isso. Ah, então seria aqui, ó. Para o computador, para fazer... Não sei se é ou uso. Ou uso, para fazer uso, para fazer uso. Eu vou colocar uso só. Se tiver errado, corrija, gente. Para fazer uso das redes sociais. Então, sete são... Acho que é para fazer o uso das redes sociais. Sei lá, ou os dois estão certos, não sei. Então, sete... Então, vamos lá, de novo. Sim. Tento, frequentemente. Ujiva, é o uso. O uso, simplesmente. Computera, o computador. Do corristania. Para fazer o uso. Ou para o uso. Ou para fazer o uso das redes sociais sociais. Das redes sociais. E aí, a gente fala também social media. De inglês. Então, qualquer coisa dá pra falar assim também. Mas em polonês mesmo, é o uso das redes sociais sociais. Ou para fazer o uso das redes sociais sociais. Então, vamos lá. A gente tem que fazer o uso das redes sociais sociais. A gente tem que fazer o uso das redes sociais sociais. A gente tem que fazer o uso das redes sociais sociais. Então, vamos para a segunda frase que foi essa aqui. Eu não tenho computador. Nie mam komputera. Nie significa não. Mam. Tenho. E komputera. Aqui, temos uma coisa muito interessante. Como em polonês acontece a declinação, então as palavras mudam dependendo da aplicação, da frase. O que é legal em polonês, eu acho, é que quando você quer falar que você não tem alguma coisa, você só coloca não e fala tenho computador. Em polonês, quando você quer falar... Se você acha em português legal, você coloca não e fala. Sim, mas em polonês também, quando é não tenho, é simplesmente não e depois tenho. Isso é... Porque... De novo. É que você começou a falar... Você está falando de português ou de polonês? Os dois. Então vai, de polonês. Por exemplo, eu tenho computador, em português. Certo. Ja mam komputera. Agora, eu não tenho... Você só coloca não, tenho computador, fica igual. Em qual língua? Em português. Não e tenho computador. Agora, em polonês, você coloca nie e depois tenho também, fica igual. Mam. Só que a última palavra muda um pouco, porque fica komputera. Quando você... Se você quiser falar eu tenho computador, ficaria mam komputera. Agora, quando eu não tenho, nie mam komputera. Então, para resumir, a Marta está falando isso aqui, ó. Sim. Se você fosse falar em polonês, que você tem, mam komputera. Sim. Agora, se você vai falar que não tem, aí fica nie mam komputera. Aí tem... Aí entra a declinação. Sim. É isso. Agora está... Agora, beleza. É porque você começou a falar assim, que eu acho legal em polonês aqui, aí eu falei, não, está falando em português. Ok. Então, beleza. Aí não tem computador. Vamos tocar o áudio aqui. Nie mam komputera. Fechou. Nie mam komputera. Vamos para a terceira frase, que foi essa aqui, ó. Meu computador caiu no chão e quebrou. Muy komputera spado na poduoga e zepsusche. Muy, meu, komputera, computador, spado, caiu, na poduoga, no chão e zepsusche. Zepsusche quebrou, nesse caso. Zepsusche, na verdade, eu falaria que literalmente seria mais como estragou, porque a gente usa também para comida. Frutas, etc. Mas a gente fala, ele caiu no chão e estragou, não caiu no chão e quebrou. Porque quebrou a gente usa mais para, por exemplo, quando você quebra o braço, né? Daí a gente usa o verbo quebrar. Agora, quando é... Neste caso, a gente usa e estragou. Muy komputera spado na poduoga e zepsusche. Se você falar em polonês quebrou, isso significa que ele literalmente quebrou. Pode ter sido, às vezes pode não ter sido também. Sim. Não sabemos. Mas estragar a gente entende também. Sim, zepsusche. Beleza, próxima frase. Eita. Muy komputera spado na poduoga e zepsusche. Próxima frase foi essa aqui, ó. Ah, sim, porque foi... Uma pessoa já mandou em polonês a frase. Então, a gente vai agora trocar. Não, deixa, deixa, deixa. Não? Ok. Então, muy komputera spado na poduoga e zepsus. O meu computador quebrou. Então, esta frase... Esta frase é um pouco parecida com a... Só não tem a parte do caiu ali. Perceira, sim. Então? Sim. Você acha que seria... Muy komputera spado na poduoga e zepsus. Você acha que seria melhor colocar aqui quebrou mesmo, literalmente? Para ficar diferente? Pode ser. Tá, então vamos... Chão. Zwamal. Normalmente a gente não fala porque é muito literal, mas... Olha que legal essa palavra. Zwamal. Zwamal. É W-A-M-A-W-A. Gostei, hein? Bem diferente. Chão, zwamal, sim. Tá, então vamos lá. Muy komputera spado na poduoga. Tipo, quebrou para duas metades, né? Partiu no meio. É, exatamente. Então, muy significa mel. Komputera, computador. E chão, zwamal significa quebrou. Vamos fazer um negócio? Aqui, eu vou colocar estragou. Aqui no painel. Aham, assim. Não, não se trago. E é, em falando isso, é como se você estragou o C, né? Zwamal, puxou. Aí, deixa eu ver. Beleza. Aí a gente deixa a de cima como estragou mesmo e agora como quebrou. Sim. Vamos copiar aí, vamos colar aqui. Muy komputera spado. Não sei o que eu fiz. Acho que é... Erro. Talvez tem que fechar aí. Podemos também colocar depois o som. Não sei. Mas ver se não funciona, mas para a gente ligar de novo. Tá, vamos fazer assim então. A gente vai adicionar depois o som. Vamos deixar sem som agora. Deixa eu só grifar para o computer. Muy komputera spado. E depois, a partir da quarta, a gente tem que colocar o som. Às vezes o link dá algum probleminha, daí tem que pôr o som depois. Sem computador, perdemos parte das nossas conexões. Bez computera, tratime cênscht nascech po ontem. Bez, sem. Computera, computador. Tratime, perdemos, cênscht, parte, nascech, das nossas. E po ontem, po ontem, conexões. Toda vez, não toda vez, mas tipo, quando você fala Bez ou não, Beklin apareceu. Porque foi Nieman komputera, Bez computera. Ah, mas tem que, é Bez computera? Sim, neste caso eu não tenho, ou sem alguma coisa, daí alguma coisa tem a mesma forma. Sim. Porque é o mesmo caso da declinação, depois dessas duas formas. Tá vendo? É assim que se aprende, gente. Você vai vendo, vai conectando até que você vai entendendo. Depois, um dia lá na frente, quando você estiver fluente, aí você estuda gramática. Mas, por enquanto, vai aprendendo, sim. Exatamente. Beleza, agora a gente já sabe, se for falar Nieman komputera. Nieman komputera. Beleza. Ou best computera. Sim. Vocês falam, tipo, eu estou sem computador? Yes, tem best computador? Ah, às vezes dá pra falar. Dá pra falar. Tipo, ah, você pode fazer esse trabalho agora? Não, eu tô sem computador. É. Mas a gente usa mais não tenham computador. Não tenham, a gente usa mais. Talvez você fala que não tem computador agora, né? Ou nesse momento. Sim, sim. Tem momentos. Então vamos lá, vamos adicionar. Não, não tenho aqui, não tenho computador. Pois é. Ó, então a quatro é assim que tem que pôr áudio depois. A sexta frase. Eu quebrei a tela do meu computador à toa e tive um belo prejuízo. Sabe o que que é à toa? É, tipo, assim, de um jeito estúpido, né? De graça. Rosbium significa eu quebrei, mas este eu quebrei significa não que eu, por exemplo, quebrei para duas partes. Esse rosbium significa quando, por exemplo, você quebra um vidro, daí tem vários pedacinhos. Trencou. É, talvez seria isso. Ou a tela do computador também. Quando você quebra, normalmente não é dois pedaços, mas tem vários pedacinhos. Daí por isso é rosbium, então é diferente do que lá, que a gente tinha visto. E quando é só interno, sem se danificar fisicamente? Aham. Lembra aquele computador que a gente viu que tinha umas manchas assim por dentro? Uhum. Aí você falou que estragou? É, pode ser estragou ou... Porque não está quebrado. Se você apagar a tela, não está quebrado, mas por dentro está vazou o líquido, alguma coisa assim. A gente fala pop and can, né? Que isso. É, tipo, que ainda não quebrou, mas já está perto. Por exemplo, quando você tem um copo e tem um negócio lá que está quase quebrando, mas ainda não quebrou. Hum, arraxa dura. Daí é pen cliente, né? Várias formas. É, a gente também tem... Está trincado, está... A tela trincou, a tela rachou, a tela quebrou, a tela partiu. Quando divide, né? Então, é assim mesmo. Então vai lá. Rosbium, eu quebrei a versão masculina porque foi o Oswaldo, eu acho, que mandou esta frase. Sob, significa para mim. Então, em vez de falar... Eu mesmo, né? No meu computador, é... Não, mas... Tipo, do meu... Sozinho. Sozinho. Não. Ah, do meu computador. Tipo, do meu, para mim, do computador, por mim. Acho que não tem isso em português, mas seria como se fosse por mim. O próprio. Meu próprio. Por exemplo, eu comprei um presente para mim. Daí seria Sobia. Para mim mesmo. É, para mim mesmo. Seria como se fosse para mim mesmo. Depois temos... De novo, ok. Rosbium, eu quebrei. Sobia. Então, aqui tem papel do meu. Ecrã, significa tela. Computera. Computador. Olha, bespovodo. É, na verdade, como se fosse sem razão. Bespovodo. A toa. Uhum, a toa. E, é... E agora, temos... Estratiu a minha sua opiniãoza. Estratiu a minha sua opiniãoza. Perdi muito dinheiro? É, tipo... Perdi muito dinheiro. Niesu é tipo... Não... Mal. Então, é bom. Então, um bom dinheiro. Então, isso significa muito dinheiro. A gente fala, às vezes, perdi um belo dinheiro. É. Então, como se fosse isso. Só que a gente fala niesu. Niesu é tipo... Perdi um bom dinheiro. Então, em vez de falar, tive um belo prejuízo. A gente fala, estratiu a minha sua opiniãoza. Acho que fica mais natural. Então, estratiu é, significa perdi. Niesu é... Não, o mal. Então, o bom. E pienãoza, dinheiro. É que... Isso aqui significa mal, né? Vem de mal. Uhum. Sim. Tipo, quando você fala, tô me sentindo mal, né? Não, daí é gilé. Porque daí... Mas não é a mesma origem, essa palavra? É parecido. Sim, sim. É parecido. Só que eu tô falando que não é exatamente a mesma palavra. Zue é adjetivo. Então... Mas significa mal. Peraí. Agora, você tá falando mal com el no final ou com um no final? Tanto faz. O que significa isso? Zue é com el no final. Zue ou maus, na verdade. Quando tem no plural. Agora, quando é... E aqui é não mal. Sim. Então, beleza. Tá, era isso. Ok. E pienãoza é dinheiro. Então, esse aqui é mal com el, que é tipo o oposto de bem. Quando é oposto de bom, é mal com u. Quando é oposto de bem... Ah, não. Então, eu falei errado. É como se fosse com u. Porque é... Esse aqui vem de mal com u, que é oposto de bom. Quando é bom, é mal com u. O oposto. Quando é bem, estou bem. Estou mal. É verdade. Então, é comum. É que eu... É muito difícil pra mim lembrar isso. U e l porque você fala do mesmo jeito, quase. Pra mim é... É, depende do sotaque. Eu falo os dois com som de u, mas lá no Rio Grande do Sul eles falam mal e mal. Eles falam. Aí fica mais fácil. Mas eu sempre ouço som comum, então... Mas é comum. Esse aqui é o oposto de bom. Então, beleza. Então, não bom mesmo. Sim. Ô, não mal, que é bom. Não é que é bom. Bom dinheiro. Você pode ter feito. Pieniądze. Pieniądze. Sim. Então, rozbiłem sobie ekran komputera bez powodu i straciłem niezłe pieniądze. Rozbiłem sobie ekran komputera bez powodu i straciłem niezłe pieniądze. Vamos lá. A sétima e última frase de hoje. Comprei um computador para o meu tio. Kupiuam komputera dla mojego wujka. Kupiuam significa comprei a versão feminina. Computer significa um computador. De lá para. Mojego meu. E wujka tio. Não é que tio é wujka. Mas, neste caso, wujka significa tio sim, porque a palavra está declinada. Então, junto. Kupiuam komputera dla mojego wujka. Kupiuam komputera dla mojego wujka. Kupiuam komputera dla mojego wujka. Então, agora a gente já adicionou todas as frases no Anki. Agora a gente vai revisar. Isto aqui vai estar na descrição do YouTube, do Facebook. É só você copiar e colar direto no seu Anki. E vamos lá revisar o Anki agora. Sim, vamos revisar o Anki. Deixa eu salvar isto aqui. Para postar depois. Ok. Então, beleza. Vamos lá revisar. Depois tem que colocar os áudios nas frases. Tańczę w Polskim Zespole Ludowym Wesoły Dom. Danço em um grupo de folclórico polonês e o nome é Wesoły Dom. Certo. Para servir um café especial. Dostałam na urodziny filiżankę w Groszki. Ganhei de aniversário. Ah, a gente fala, não ganhei no meu aniversário. Ganhei de aniversário. É, xícara com bolinhas. Często używam computera do korzystania z sieci społecznościowych. Frequentemente uso o computador para fazer o uso das redes sociais. Um, hum. W tym miesiącu nie otrzymaliśmy wynagrodzenia. Espeso recebiam salários. Um, hum. Kiedy będziecie tu w domu. Quando vocês estiverem aqui em casa. Um, hum. Mam czerwoną filiżankę z flagą Polski i napisem czerwony i biały, to jest Polska. Tem uma xícara vermelha com a bandeira da Polônia e escrito vermelho e branco, a essa é a Polônia. Um, hum. Nie mam computera. Não tenho computador. Mogę tu, tutaj, wejść? Posso entrar aqui. Um, hum. Filiżanka kawy i ciasteczko to portugalskie śniadanko. Uma xícara de café e um biscoito. Esse é um café da minha portugais. Um, hum. Tá, eu vou pegar errei só para mostrar depois, né? Mój computador spadu na podłogę i zepsuł się. Meu computador caiu no chão e... Stragou. Certo. Kupie książkę po polsku, żeby poćwiczyć język. Vou comprar um lezby polonês para treinar o idioma. Wczoraj było tak zimno, że złapałam, złapałem grypę. Na mojej filiżance jest napisane, żyjcie dla szczęścia innych. Na mojej chifre está escrito, żyj pela felicidade de Jesus. Hum, hum. Si. Fala aí, Marc. Mój komputer się złamał. Mój komputer quebrou. Hum, realmente. Chcesz filmować szczególnie jedną osobę tam, w Będzinie? Quiero filmar... Especialmente uma pessoa lá em Będzinie. Hum, hum. Posprzątać nasz dom i oglądać brazulakę. Imparę na nossa casa i as firmas lá. Hum, hum. Zaczął się weekend, chodźmy potańczyć. Começou final semana, vamos dançar. Certo. Bez komputera tracimy część naszych połączeń. Sem komputador perdemos parte das nossas conexões. Engraçado, eu sempre... Częście, cześć, eu ficava... Aha. Confundiłem. Częście parcie, cześć, oj, oj, ciao. Ja. Lubię pić filiżankę czarnej herbaty każdego dnia. Gosto de beber chapret todos os dias. Filiżankę. Ma secret chapret todos os dias. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Hmm... Lewa Semmel, tudo de polonês. Mhm. Kupiłem nowy zestaw filiżanek. Compré un conjunto nowy de chigras. Ser. Rozbiłem sobie ekran komputera bez powodu i straciłem niezłe pieniądze. Eee... Quebrei sozinho a tela do computador sem razão, sem motivo. I... Perdi um bom dinheiro. Mhm. Exatamente. Dzisiaj pójdę spać wcześniej. Hoje irei dormir mais cedo. Certo. Przez które czujemy, że jesteśmy bliżej siebie. Pela... A, falando dasz, né? Pelos quais sentimos, Que estamos mais perto uns, uns, dos autos. Mhm. Książki są naszymi drzwiami do nauki i marzeń. Os libros são nossas portas para o aprendizado e os sonhos. Mhm. Kupiłam komputer dla mojego wujka. Eee... Uma mulher falando compré o computador para o meu tio. Mhm. Umiem trochę mówić po polsku. Eee... Eee... Alguma coisa, mas eu sei fazer alguma coisa. Isso. Então eu sei, eu posso falar um pouco polonês. Mhm. Moja filiżanka jest wyjątkowa, bo dostałam ją w prezencie z Polski. Minha xícara é especial, porque ganhei de presente da Polonia. Mhm. Nie oczekuj, że otrzymasz kwiaty od kogoś, kto nie podlewa własnego ogrodu. Não espere receber flores de alguém, que ganhei o próprio jardin. Mhm. Często używam komputera do korzystania z sieci społecznościowych. Frequentemente uso o computador para fazer o uso das redes sociais. Mhm. Nie mam komputera. Não tem computador. Szukam chęci, żeby zacząć sprzątanie w domu. Estou procurando a vontade para começar a faxin em casa. Mój komputer spadł na podłogę i zepsuł się. Meu computador caiu no chão e quebrou-se. Mhm. Estranjou. Mhm. Meu computador quebrou-se. Mhm. Mój komputer się złamał, sim. Bez komputera tracimy część naszych połączeń. Sem komputador perdemos parte das nossas conexões. Mhm. Rozbiłem sobie ekran komputera bez powodu i straciłem niezłe pieniądze. Eee... Muito bem. Show. Mais um dia de coisa do dia concluído com sucesso. Amanhã já é sexto. Então, galera, participa na live da manhã com a gente. Oito e sete da manhã. Oito e sete da manhã, exatamente. E se você... Caso você ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aqui nos comentários ou envie a mensagem pra gente. Isso aí. A gente vai responder o mais rápido possível. Sim. Então, dziękuję mi bardzo e papá!